Garganta seca, cadê o X rapaz? Que eu pedi pra ele buscar uma aguinha geladinha, ó, copo vazio aqui, cadê ele? Vamos ver, liga lá naquela câmera que a gente tem lá perto da câmara frigorífica, vamos ver, cadê o X? Cadê ele? Ó X, rapaz, será que ele se prendeu na câmara frigorífica? Olha lá, ó, que bobo! Entrou, vai alguém ajudar ele lá, senão ele vai morrer congelado. Daqui a pouquinho a gente volta com o balanço geral, segura aí. Ó, ó, ó. Liberaram aí, ó, de volta com o balanço geral, meio-dia, 36 minutos, é ele que tá entrando aqui, entra aqui! Ai, meu, ó, ó X, ó X, o que foi? O que você tem? Tá com frio? Tá com frio? Você tem que, tem que colocar aqui, não, calma, segura assim, tem que colocar aqui o negócio na porta, prendendo lá, senão toda vez que você for, tá muito gelada essa água, hein? Vai, leva pra lá, toda vez que você for lá, você se prender, meu amigo, da próxima vez nós vamos deixar lá, tira só no dia seguinte, né? Só no dia seguinte. Pega aqui o copo. Pronto, já tá bom, mas tá muito gelada, rapaz, desse jeito vai prejudicar a minha... Você não tomou, não, ele não babou nessa água, não, né? Não, é água de lá da câmara frigorífica mesmo, né? É, tá bom. Vamos lá, eu tô... Câmara fria, frigorífica, qualquer câmara, tá frio lá. Ah, você não foi lá, não viu, ô Gleice? Para de falar no meu ouvido. Ah, acho que foi aquela água gelada que você me deu. Vem aqui, X, dá esse remédio, é remédio que você fez mesmo? Remédio caseiro, olha só. Pode aplicar? Não vai fazer mal não, né? Olha só, eu tenho que apresentar o jornal, remédio caseiro. Não tem sacanagem nisso daqui não, né? Não tem sacanagem nisso daqui não, né? Tô com a voz do... Rapaz, bota aqui, bota na cota. Rapaz do céu, você me mata. Que que é isso? Que que é esse remédio? Não, pelo amor de Deus, vai com isso daí pra longe. A minha voz, o meu ganha-pão aqui, meu instrumento de trabalho. Sai, 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 por favor. Ô Gleice, tem que investigar esse rapaz aí. Pelo amor de Deus, quase que me prejudica aqui. Como é que eu vou terminar o programa? É irresponsabilidade sua, viu, X?